Olá a todos, o meu nome é Filipe Alves, em 4Gnews.pt, onde a tecnologia é falada em português. Hoje temos uma review interessante, uma review do smartwatch China ao poder Z-Blaze Rover. Este smartwatch é-nos fornecido pela GearBest.com, por isso, para saberes mais sobre este smartwatch, envios e preços, link na descrição, primeiro link na descrição. Não se esqueças, se é a primeira vez que estás em dar um like, subscrever o nosso canal, que é bem importante, e se quiseres ser mais bonito, partilha. Porque cada partilha aumenta o grau de beleza. Vamos então à review, uma review um pouco diferente daquilo que estamos a fazer, e estamos agora a fazer um pouco de mix de reviews e formas como fazer a review, por isso é sempre interessante. Vamos então saltar, não te esqueças de comentar o que é que achas deste smartwatch aqui em baixo nos comentários. Bora lá! Ora, muito bem, comecemos com o início com este Z-Blaze Rover. Este é um smartwatch catita, ok? Mas há uma coisa que eu não gosto na maior parte dos smartphones e smartwatches da China ao poder, que é o seu unboxing. Isto é, quando uma pessoa compra um smartphone, e porquê que nós damos tanto valor a um unboxing? Porque um unboxing no equipamento deve ser algo bonito, deve ser algo interessante de se ver. Este smartwatch vem nesta caixa, uma caixa em cartão, sem cuidado algum, uma caixa por dentro tem papel, o seu carregador e um pouco mais a apresentar. Isto é, agora imaginemos, ok? Eu pus a ideia, imaginemos que este smartwatch vinha numa caixa da Huawei TrackBand B2. Eu fiz um pequeno clip para imaginar que este seria o unboxing. É pá, é simplesmente fantástico e é simplesmente uma caixa que difere de si do material. Agora, uma caixa a ver numa caixa premium e numa caixa pobre, que não tem outro nome, é uma caixa pobre. Agora, a nível de experiência de unboxing, zero em 10. Sem dúvida alguma, é das piores experiências de unboxing, mas isto é a maior parte dos smartwatches existentes, vem assim. Eu acho que eles poderiam melhorar isto. Eu continuo a achar que, eu sei que não é o mais importante, porque em si o importante é o gadget em si, mas de qualquer forma eu sou uma pessoa que dou valor muito ao unboxing. Eu acho que mostra o quão a empresa quer saber sobre tu estás satisfeito com o produto. Por isso, a nível de unboxing é desapontante e poderia ser facilmente mudado. Gastavam, se calhar, e puxavam um bocadinho mais no smartwatch, mais 3 dólares que seja, e tinham um unboxing muito mais vantajoso. Mas isto é a minha opinião. Passando então para o smartwatch. Olhando para o smartwatch e o seu design, nós vamos ver um smartwatch super interessante. Obviamente, tem aqui parecenças com o Apple Watch. Isso é muito óbvio demais. Mas em certos aspectos até é bom, isto é, o smartwatch em si é engraçado, fica bem no pulso, em qualquer pulso, seja ele feminino ou masculino, fica bem. E depois tem estas straps ou estas correias, que não são de pele, são um sintético um pouco manhoso. Mas a verdade é que com o passar do tempo elas vão ficando gastas e vão ficando cada vez mais bonitas. Elas novas não são assim muito catitas. Mas depois, à medida que vão ganhando aquelas encorrilhas e ficando gastas, não é? A cor vai ficando gastas, vai ficando mais bonito. Dá um ar mais de vintage. Mesmo a própria cor, que é uma cor dourada. E pá, eu nem sei se isto é dourada. Imagina uma cor cobre. A própria cor fica bem com as correias gastas. Por isso eu acho interessante... Primeiro não irem para leather, seria muito mais caro que o tal. E também, obviamente, se são aqueles a favor da proteção dos animais, também é sempre que manhoso ter aqui um sintético. Que não é um sintético de super qualidade, mas é um sintético engraçado. Como eu vos disse, à medida que se vai gastando, vai ficando mais bonito. Se quiserem trocar as correias, vai ser um pouco complicado. Isto não é o normal de 13mm, é um pouco mais pequeno. Eu procurei na Amazon e no eBay, consegue-se arranjar, mas é um pouco mais caro do que o normal. Olhando para o smartwatch em si, a nível de design, como eu vos disse, é muito idêntico àquilo que o Apple Watch é, na verdade. Obviamente, dá-nos pequenas coisas diferentes. Isto é, o lado lateral, onde tem o botão, no Apple Watch tem então a coroa, e depois tem aquele botão de menu. Aqui não tem, aqui só vamos que tem um botão do lado direito. E a coluna speaker, na parte do outro lado, temos o microfone e nada muito mais a apresentar. Em si, o smartwatch é catido, tem aqui um ecrã interessante, com uns barulhos muito estranhos. Eu sei, há um barulho muito estranho, mesmo às chinesias, a nível de barulhos, é bom que deixem isto em silêncio. Podemos reparar então que isto é, se tem um estilo, e também há prova de água. Também há um smartwatch, e eu testei, com um bocado de medo, se devo ser honesto, mas testei e está a funcionar perfeitamente. Depois temos também aqui o carregamento por indução, a indução magnética, a que pode ser, e tem, e depois oferece-vos então a parte do carregador, com um cabo, com um cabo de dados, oferece-vos este carregador com um cabo de dados que podem simplesmente encaixar. Não é das melhores formas de carregamento, no entanto, eu prefiro esta à entrada USB, porque pelo menos a nível de design na smartwatch vai ficar mais interessante. Depois, lá está, temos os quatro parafusos aqui atrás, que também ficam mal, até desachega, mas ninguém vai andar a olhar para a traseira do smartwatch. De qualquer forma, a parte frontal, que é a parte que nós mais olhamos para o smartwatch, realmente é engraçada, oferece uma ideia bonita, principalmente para um smartwatch, a China ao poder, e é aqui que eu quero que tenham em conta. Eu quero que vejam o preço deste smartwatch, ok, link na descrição, quero que vejam o preço deste smartwatch, e quero que vejam a qualidade que oferece, principalmente a nível de design, depois a nível de UI e notificações, já lá vamos falar. Mas a nível de design, para o preço que está a apresentar, é simplesmente fantástico. Depois, lá está, depois temos um ecrã, um ecrã pequeno, um ecrã de 1.5, mas que também nos dá uma luminosidade interessante. O User Interface, é aqui que vamos falar já do User Interface, é um User Interface estranho, é assim, ele é, obviamente, mais uma vez, há a ideia daquilo que é o Apple Watch, com aquelas ícones redondos e tal. Honestamente, eu prefiro este User Interface aos que normalmente vêm no China ao poder, são muito estranhos os China ao poder. Este User Interface, nota-se que não é de super qualidade, principalmente porque o ecrã não tem a melhor sensibilidade ao toque, mas de qualquer forma, dá-nos um User Interface bonito e de fácil interpretação, tendo notificações por Bluetooth, mensagens, chamadas, definições, tudo muito bem categorizado e nota-se mesmo pelos ícones que se está a falar do Q, sem ter 40 páginas para passar entre menus. Tem duas, não chateia muito. Nesse aspecto, um ponto mais para este Smartwatch, principalmente pelo seu preço. Olhando agora para a bateria, principalmente aqui a bateria das coisas mais importantes que eu ligo num Smartwatch. Eu tenho alguns, mesmo, e até posso comparar a nível de design, Pebble, Sonic, eu prefiro este ao Pebble, por exemplo, a nível de design. A nível da autonomia, é um dos Smartwatches mais falha. Este tem uma bateria de 250mAh, o que não é muito, mas surpreende. Eu tenho uma data de notificações por dia, obviamente depois com a aplicação eu posso pôr aquelas que quero notificar ou não, que são quase todas, mas de qualquer forma isto dá-me para 2 dias de utilização. E é uma coisa interessante, porque eu às vezes ponho a carregar e ele numa hora diz-me que está carregado, mas se eu utilizar ele dura-me para meio dia. No entanto, eu se deixar umas 4, 5 horas a carregar, ele vai-me durar então muito mais tempo. Eu acho que isso seja uma pequena falha de software. De qualquer das formas, é interessante vermos então um Smartwatch que me dura para 2 dias, um Smartwatch de sinal poder que me dura para 2 dias. A nível de notificações, que é na verdade aquilo que um Smartwatch faz, funciona muito bem. São notificações e a vibração é um pouco forte, mas de qualquer das formas dá para perceber perfeitamente que temos a notificação. Às vezes até um pouco demais, porque conseguimos ouvir o som da vibração, que também não é muito vantajoso. E depois temos então a possibilidade de conseguir ver 5 notificações e posteriormente vai cobrindo uma ou outra, que não deverá ter problemas também. O interface normalmente é como quase todos os Smartwatches de sinal poderes. Se já tiveste um, não vai ser muito diferente. A nível de notificações, digo eu, e o interface a nível de notificações, vais ter a mesma aplicação que usas nos outros para interligar este com o Smartwatch, com o smartphone, seja ele Android ou iPhone ou iOS. Neste caso, poderás então fazer esse emparelhamento e a nível de notificações vai ser realmente interessante. Mais uma vez digo, e estou aqui a falar, e olhem para o preço deste Smartwatch antes, para terem uma noção do preço que estamos a falar aqui. A nível de preço, este Smartwatch é simplesmente fantástico, ok? Já tivemos aqui algumas reviews, falham sempre em coisas que eu considero importantes. Uma notificações, a outra design e bateria. A nível de bateria, eles têm safado bem o sinal poder. A nível de design, este é simplesmente fantástico. Bem mais vantajoso que o Pebble, na minha opinião. Depois, a nível de notificações, este também funciona muito bem. A vibração é intensa, mas não é nada que seja muito incomodativo. E pá, achei interessante mesmo a própria ideologia do Smartwatch. Este equipamento, este Zeeblaze Rover, dá também para falar ao telefone, isto é, para atender uma chamada no próprio pulso, que é um autêntico desastre. Tu consegues ouvir mal as pessoas, as pessoas não te conseguem ouvir bem. Por isso, neste aspecto, eles mais valiam estar quietos, se calhar ao dar-me um bocadinho mais de alternativa, ou algo mais diferente do que propriamente atender as chamadas. São dois pontos negativos que eu considero, não considero muito importantes, mas considero vantajosos que tivessem positivos. Isto é, um é as chamadas, que eu não acho que seja bom, não é bom, ponto final. E o outro é mesmo o unboxing. O unboxing poderia ter sido mais cuidado e garantidamente iriam atrair mais clientes e utilizadores para as próximas versões. Isto é garantido. Se algum dia a Força Unida se fizer alguma coisa, a experiência de unboxing terá de ser bonita, ponto final. Depois, essas são o meu aspecto negativo deste smartwatch. Depois, a nível positivo, é porque tem quase tudo. A nível design, tem um design bonito, por muito que seja um chino ao poder, mostra a mínima qualidade. Depois podem também mudar as correias, embora eles sejam complicados de se arranjar, podem mudar as correias também, que não terão muitos problemas. E em si, o relógio é bonito. A bateria oferece boa autonomia, oferece notificações a tempo e horas sem problema nenhum, a vibração não é muito intensa. É uma coisa... Honestamente, eu estou a fazer este smartwatch como meu daily driver, tendo o Pebble e o Sony smartwatch e o Huawei Trackband B2 ali, ok? E por isso, tenham plena noção que estamos a falar, por exemplo, no Pebble, que é um dos melhores smartwatches que eu já uma vez vi perante notificações. Eu estou a utilizar neste momento este e vou continuar a utilizar isto. Este smartwatch é bem bonito, oferece qualidades muito interessantes para aquilo que estamos a ver num smartwatch chino ao poder e eu garantidamente aconselho a compra deste smartwatch. Se quiserem comprar um smartwatch a um preço, qualidade bastante interessante. Como eu vos disse, ele deve ter um bug qualquer no carregamento, ele diz-vos que está cheio, no entanto, se deixarem-me... Utilizam, e pá, passado 6, 7 horas e que eu vou é baixo, mas deixarem-me por umas boas horas, eu normalmente deixo overnight, tipo pela noite. Duram-me para dois dias, por isso é algo interessante. É o que eu vos digo. Já sabem, esta foi a review do Zeeblaze, a Rover. Façam aqui um like, subscrevam aqui o canal. Quero dar um enorme obrigado à Gearbest, o Remy que está aí desse lado. Um enorme obrigado por nos terem assistido a este gadget para review. Não se esqueçam, para nos dar apoio, para saberem mais sobre o smartwatch a nível de preço, a nível de envios. Primeiro link na descrição e ajuda-nos simplesmente clicando lá. Por isso, já, primeiro link na descrição para saberem mais sobre o smartwatch. Um enorme obrigado por estarem aí a assistir. Não te esqueças de dar o teu like e de dar a tua opinião sobre este smartwatch aqui nos comentários. Comprarias, não comprarias? O que é que tu achas? Qual é o smartwatch que tu usas? Se não usas, porquê que não usas? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. O meu nome é Filipe Alvesen, Forge Inês, para um PT1 da tecnologia, é, falado em português. Este aqui é a review do Zeeblaze Rover. Não se esqueças que estaremos aqui de segunda, à sexta-feira, para todos os diários Forge Inês. De minha parte é tudo. Portem-se bem e até ao próximo vídeo.